...dias 22 a 24 de julho, com a participação de 19 princípios que propõe a questão forte que tem com referência, o restante do regional de uma escola, como se é a rede da cidade de Rio Grande do Sul. São objetivos que você se esqueça do que os jovens aferram de uma cidade fácil e regional promovendo o gestor de participação, a palestra de jovens do Rio de Janeiro, o povo de um beijo, São Eduardo, Itamalat, que surge em casa, o santo valente e atendido. Convidamos também o diretor do programa do Instituto Romano e da Cristina do Romão. Queremos convidar também os demais vereadores aqui presentes, vereador Alex Nucan. Bom dia a todos os municípios, e vamos participar para as que estão nos outros no Pará. Até o ano, agora, neste sábado mesmo, e vamos, agora! E vamos, agora, neste sábado mesmo, e vamos, agora! E vamos, agora! E vamos, agora! E vamos, agora! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 Em nome de todos os homens, eu ganhei o que quero tomar o meu quarto e o quarto aberto do Paraná, quase que é final, respeitado e simples em todas as redes e os homens, num verdadeiro espírito e fortíssimo, para morar com o esporte e o jogo. Em sucesso de toda esta oportunidade, queremos o povo, a sacerdotas equipes e fortíssimos e retirar o barcarpante da batalha nacional, pedimos o povo, a sacerdotas equipes e fortíssimos e retira o barcarpante da batalha nacional, pedimos os meus filhos, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL